Fala galera, Deadbombra aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série Monotype Pois bem, nós vamos jogar aí com o Mega Heracross Eu nunca usei, eu acho que o Mega Heracross, enfim, tô louco pra testar Então deixa eu trocar pra minha conta, né, pra Mônica Pois bem, vamos lá Praticamente eu nunca usei, eu fiquei curioso porque eu nunca usei Heracross Ele tem uma covete boa e um ataque muito massivo Não decidi usar sua distência porque ele é muito lento Ele perde o Speed quando ele vira Mega Então a minha ideia é simplesmente só entrar, dar uma porrada, aproveitar do bulk dele E praticamente destruir alguma coisa Setup Super Comum e Keldon, sete padrões Nós temos Raul Ucha com Speed Control E que tá errado é Choice Band de Terraton É isso, ele é o nosso Bender E por fim, Support Cobalion, que é padrão em Monofyping E é um time bem legal, tem bastante Speed Control Acho muito interessante usar Raul Ucha em Monofyping Não é tão comum, porque se você for lá nos samples Inclusive eu tô com eles abertos aqui Tamo olhando alguns Tipo, mano, você tem um com o Choice Band de um Chiffo O Chiffo já tomou ban, tá ligado? E, véi, tipo, o Scarf é um Chiffo Praticamente E ninguém usar Raul Ucha Mas é uma pergunta É, eu ia fazer de outras gerações Mas vamos lá É uma jogada, né Pra ver se a gente acha pessoas E eu vou pausar até deixar uma batalha Certo, achamos aí E a primeira é justamente contra Monofyping É até triste, porque mano, Raul Ucha é da 6-0 Eu vou começar então, vou fazer o básico Eu vou simplesmente esmagar alguma coisa Com o Choice Band de Close Combat, mano Ih, vida que segue, mano Pra eu chegar Ele é Scarf Já tô Tá gritante na cara dele Que, ah, eu sou Scarf E eu não tenho Dark, né, mano Oh, shit E agora, mano Vixi 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 Ok Não é Scarf Não é Scarf Ok, ok Eu não gosto Será que eu Eu acho que eu não mato o Braviary Pô, isso aqui é um monte de mão à toa Vai se lascar Eu sou trempante Como eu acho que eu sou Isso Não seja Scarf Não seja Scarf Sim, eu sou trempante Então tá safe Sangloro, sou base Ok, o cara Mano, esse Braviary acaba com a minha raça Literalmente Mas já que ele deixou o bagulho embora Então tá safe, mano Tá safe Ainda mais que ela é normal Então, tipo Eu não vou morrer Porque eu tô com a defesa aumentada E eu tenho um trempante que vai recuperar praticamente a vida toda Então, mano, tá safe E a GG, mano Nice Olha aí, mano A fighting A fighting É, parece ser mono normal Não ganhar de mono normal Pelo amor de Deus Também, né, mano Eu ainda tinha Raul Lucha Que é da 6-0 Eu tô com sorte Porque Não é isso Olha, mono Ice Mono Ice aqui, velho Como eu falei Raul Lucha Se eu enfraguir Se eu enfraguir Nine Thales É win Então eu vou começar com o Cobalion Iron Head Fleet Praticamente isso Iron Head Fleet Então Suave Vou se for rocks Porque a minha ideia Como ele é Leftovers Mamo Swine A minha ideia Ok, Avalog Justo Volt Switch Porque ele vai querer É óbvio que ele vai querer Espinar Então tá tranquilo Nossa, aí deu body press direto Scout Porque pode dar bordo Eu não vou dar Secret Sword Porque o Secret Sword Borde na defesa física Então vai ajudar ele Mas Eu vou dar Scout Porque a sua defesa é horrível Meu Deus A Lola Vai querer o que Se ocupar A Aurora veio Se não se ocupar É melhor pra mim Ok No Cara Como assim Como assim Eu não posso nem inventar de ir Não posso nem inventar de ir Eu tô quase colocando Click Attack Nesse terror Exato Era Cross Eu acho que era Cross Mega Aguenta Não aguenta Mega Aguenta Qualquer isso É um freaking Mega Era Cross Exato O que eu preciso Estalhar esse Aurora Veio pra partir Com Raul Lute Agora Porque Raul Lute É praticamente Auto Win A esse ponto Close Combat Não vou dar Rock Blast Porque se ele senta Com a Substitute Vai ser pior pra ele Ok Freeze Drive Ele Mesmo se ele for Scarf Ele não me mata E eu sento Choice Band Close Combat E é tchau Pra não saber Quem é que vai entrar Talvez o Articum Não resista Mas é aquele negócio Eu só tô cozinhando Pro Não Ele vai dar Ele é Scarf Tá na cara Que dá Scarf Heart Power Well Com a Grosso Blaze Sim Não vai ter Não vai ter nada Pra ele Praticamente Avalug Ok Seria bom Se o Avalug Sobrevivesse Seria muito bom Mas não Sobreviveu Bom Dream Punch 37 Blizzard Cara acertou Blizzard Fora da chuva Não bordei White Herb Ah é verdade Close Combat Com o White Herb Verdade Speed Control De imediato Putz Será que ele é Scarf No Keeling Nossa Não acredito Choquei Putz Mas ele também Não sei por que Eu dei Close Combat Velho A Crobata Ia ser o mesmo Poder Não Você não vai Não vai Não vai Não vai Close Combat É mais forte Agora Você vai Vai dar crítico Vai te matar PAU Vai errar Vai errar Confia Confia Ok Ironhead Também mato E eu acho Que eu Sobrevivo A um Earth Power De Scarf Que eu Exato PORRA Nice Mesmo se fosse Earth Power Eu ia sobreviver Nice Pô mano Batalhona Contra o Nice Obviamente Eu acertei errado Mas Com o Coisa Porra Bicho Nice Nice Vou pausar Deixar mais uma Bem Achamos aí Monoflame Agora é um matchup Difícil Porque eu tô na desvantagem Apesar de que o time do cara Não tá com os melhores Muito bom conhecer vocês É Tchau Cara Cê tu pô E me matou Véi Véi Seu time tá muito fraco Véi Pelo menos Sem um Sem um Scarfer Ficou muito difícil Se eu tivesse Mas eu nem sei se eu ia matar Com um Scarfer Terracamon Nem sei Bem Mano Gol Mano Gol Tinha certa forma Complicado Mas eu creio Que o meu Como Deva Deva Lidar de certa forma Bem Então vou começar Com Vou aproveitar Que ele não Começou com o Mega Sabler Então Bora Scout Outro Switch Eu preciso quebrar Isso o mais rápido Possível Só que eu não Sou louco Eu vou pivotar No Keldio Porque o Keldio Não faz nada Cara Na verdade Ninguém faz nada Com o tricidio A licença Cara E o Yes Agora eu posso Estar em Edbender E tipo assim Não tomar Não correr Não ficar com medo De Burner Porque mano Keldio É um Trabalhão Para o time dele Trabalhão Ok Volta Cobalhão Deixa eu desligar Volt Switch Ok Volt Switch Provavelmente vai querer Dar Iron Red É mais ou menos Isso que eu estou Me baseando Com base nisso Eu vou Heracross Porque Não Não vou Heracross Eu preciso eliminar Isso Vou Heracross Mesmo Se tivesse Desligência Aqui Nossa Predict Foda Pra porra Ele evolui Da Artquake Eu vou dar Pin Missile Porque mano É óbvio Que ele vai Corgar isso Ele está Menos onde defesa É óbvio Que ele vai Corgar isso Isso aqui Tem Fire Blast Ah não Mas é Speed Baixo Ela dá Speed Baixo Então dá Safe Pin Missile Nice Eu não tenho Nenhum Fightin Dark Imune Saudades Pangoro Saudades Pangorão 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 Lacef Falou Bem Tchau Cobalion Mais Shadow Ball Shiiiit Ah não Mas é agora Porque eu sou Bulletproof Sou imune A Shadow Ball Exato Será que ele vai Errar de um Mimikio Não Não Mas o Mimikio Tem o bagulho Oh my god Sou burro Mas eu posso Sobrever Porque o combo É bulk Ele pode errar Nossa Predict Da forra Se é Predict Não é Hax Lembre Se é Predict Não é Hax Nossa Que sacanagem Da forra Se é Como eu falei Se é Predict Não é Hax Se é Predict Não é Hax Falou Tá falado King Shield Night Trower É Acreditado Que sacanagem Da forra É Eu vou morrer Agora Bem provável Pro Shadow Sneak Meu Mas não tem K.O. Não tem K.O. Ok Earthquake Mano Earthquake Do Mega Heracross Eu vou matar Todo mundo Aqui Porque Como eu falei É um Mega Fucking Heracross Earthquake E Earthquake Nice Mega Heracross Nice Porra Não Mas aquele Miss ali Foi triste Foi triste Agora Fudeu Meu Porque Eu não Consegui Setupar E Bem Cobalion De certa forma Que é Um Encom Eu vou Começar Com Heracross Porque Se eu Começar Com Algum Sesh Eu vou O Mega Eu vou Dar Earthquake Direto Mega Heracross Já é Lendo Então Tanto faz Tandorave Nossa Ele Errou Tandorave Eu ainda Acertei Um Crítico Nossa Mega Heracross Falou Nope 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 Ok Será que eu Mato Não A não Favor Cobalion E Volt Switch Caralho Porra Coisa Voice What the fuck Bem Eu vou Voltar Para o Mega Heracross Como eu falei Eu vou Já vou Caçar Mais uma Porque Como você Sabe Tá Difícil Achar E Porque Eu Quebro Sesh Praticamente Hot Last 125 Power Achei Contra Mana Steel Ainda Bem Que eu Tenho Obviamente Vai atingir O One Burning Por algum motivo Ele deu Fassade E é uma Espiritar Ah não Eu ia falar Que é uma Espiritar Mas Até porque Ele é mais rápido Calma aí Eu não acredito Que eu tô ganhando De um Mono Ferry Na moral Eu me recuso A acreditar Nisso Rock Blast Será Nessas horas Se eu tivesse Criado O Que Criado Grass Que eu esqueci O nome O cara Tá fazendo Força Pra perder Pra Mega Heracross O cara Tá fazendo Aqui Só falta Ele não Atacar Agora Ele tá Fazendo Força Mas Aquela Força Ok Enquanto Me vem Que eu tiver Desguys Eu não Posso Flash Cannon Aqui é Bem De boa Vou começar Então Com o O próprio Mas se ele der Um ataque Flying Aqui Eu tô Fudido Nossa Tô muito Fudido Se ele der Ataque Flying Aqui Exato Ele tem A porra Do ataque Flying Ok Flash Cannon Ele vai Se equipar Ok Puta Eu não posso Porque ele é Fantasma Shit Exato Terracion Iron Red Tafrock Volt Switch Cara Eu vou Keldion Keldion Tranquilo First Bird Vou dar Aquele Scald Zão Vou dar Scald Bird Exato Eu vou Com o Mano Porque eu Com o Tem Funt Tower Top Exato E eu posso Dar Cling Esqueiro Porque a minha Ideia É só Se equipar Mesmo Entra Nossa Ele é Max Death Tox Não tem Caô Cara Eu vou Dar Cling Scales Porque eu Acho que ele Pode Se equipar Ok Moon Blast Cara Não é Possível Que o Keldion Não aguente Um Moon Blast Se ela For Specs Estou Fudido Eu perdi Agora Se ela For Specs Fuck Come 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 Talvez Não Cobalho Não vai Tchau Perdi Com o Mono Ferry Eu falei Mano Mono Ferry É Tipo Muito Ruim Mas eu Não tenho Scarfer Também Ué Não deu Pugbus Contra Cobalho Feio What What Hell Ah Mano Vai Se Foder Inacreditável Inacreditável O Cara Pegou Calma Calma Eu Vou Dar Close Combat Ele Vai Dar Nessas horas Eu queria um Earthquake Aqui Mas tudo Bem Não Vai Matar Close Combat É Certeza Exato Close Combat Explodiu E se eu Matar O Edge Lash É Praticamente Win Já Toxic Vai Aquele Scald Zinho Ele Tá Com Burn Rock Toda Ok Deixa Dois Lips Eu Tô Sendo Destruído Por Esse Cara Eu Vou Matar Esse Corbinate Pode Ter Certeza Com Combat Stab Eu Vou Matar Isso É Um Mega Heracross Mas Fodei Eu Ainda Sou Mais Rápido Que O Hitler Só Se For Jolly Não Mano Eu Mato Isso Também Eu Mato Vai Pra Puta Que Pariu Não Mas Aqui Ele Scarfe Escarfe 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 Close Combat Mano É Um Stab Close Combat É A Dó E Aqui É Praticamente GG Praticamente GG Nice Mano Porra Vai Se Fudei Viu Mano Mega Heracross Até Que Não Tá Sendo Tão Rúnio Assim Igual Imagina É Porque O Problema É Que Mega Heracross É Mais Rápido É Que Mega Heracross É Mais Mook Eu Gosto Muito De Heracross Mano Tá Tá Muito Difícil De A Batalha Sério Cês Vão Faz Ideia O Vídeo De Vai Ser Mais Nossa Meu Mega Heracross Eu Não tenho Razor Control Então Foda-se Meu Loot É Wincon Mesmo Então Tô De Boa Uh Ele É Crase É Demais Muito Boa Vai Se Foder Eu Acho Que Eu Sou Mais Rápido Mas Foda-se Ok Isso Eu Não tô Close Com Eu Só Não Vou Pelo Yolo Ele É Scar Eu Só Não Vou Pelo Yolo Porque Tipo O Porque Ele Tem Ele Não Certo Pai Contra Rocks Contra Cross E Senão Eu I Pelo Yolo Tipo Tranquilamente Se Porque Mano É Só Setupar Rocks E Pro Raul Lucha Eu Vou Até Pro Keld Porque É Muito Tranquilo Scout Scald Scald Vai Dar Burn Vai Se Foder O Maluco Vai Se Setupar Na Cara De Um Keld Mano Toda Vez Que Eu Setup Na Minha Vida Na Cara De Um Keld Ele Me Quim Inacreditável Uma Porra Dessa Já Vou Caçar Até Outra Bullshit Demais Ok O que Crustle Vai Fazer Contra O É Que Eu Preciso Clicar Close Cont Parando Pra Pensar Não Queima Não Queima Não Queima Não Queima Não Que Ah Oh Fuck Ok Pra A gente Fechar Como Não Ai Justo Eu Tô Com Medo A Volcarona Ok Ok Ainda bem Que o Desistiu Antes Como Eu Falei Minha Guerreira Cross Best Lido Se Ok 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 É Claro Que Ele Tem Que Das Resume É Claro O Ma Keldio Ele Tem Acho Que Eu Soquei Aqui Mas Não Eu Tenho Eu Tenho Cobalho Tô Tranquilo É É É Ixi Ok Vamos Outro Switch Mano Que Raiva Que Raiva Que Raiva Só Digo Isso Rock Bless No Heracross Quero Ver Quem Vai Peitar O Heracross Heracross Book Pra Porra Bicho Heracross É Muito Mas Muito Book Ele Tem 301 HP Mano Com 267 Speed 246 Eles Vão Faras Vai Tô Diminindo Mais A Nesse Vai Chattach Vá De 50 E Deixar As Defesas Dele Tipo 300 Defesa Física 300 Nossa Ele Seria Broker Mas Devenendo A Spread Seria Boca Vão O Ataque Dele Já É Estupefato Nossa Estupefato Achei engraçado Que tipo Quanto mais Ataque Menos Ataque Você Meio Que Recebe Doze Vezes Tá Ligado Aí Tipo Véi Puuu Nossa Ele Mega É Muito Absurdo Foc Blast Porque Eu Não Sei Que A Esse Avalangue Vai Fazer Contra Mim Ok Agora Vem o Close Combat Stab Tchau Mano Eu Deitei Um Avalangue Na Defesa Física Heracross Heracross Mega Mega Mano 185 De Ataque Meu Deus Eu Sei Eu Vou Dar O Blast Ela Tem Que Atacar Exato Yolo 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 Confia Trust Yolo Yolo Simbora A frase Da Semana Yolo Ele Não Precisa Arriscar Isso Não Não Há Necessidade Física Mental Dele Coisar Isso Obviamente Se tiver Quake No Sand Slash Pode ser Balbal Pra mim Isso É Péssimo Esse Crítico Como Fale Ele Pode Entrar Com Sand Slash Mano É Muito Ruim Esse Bicho É Muito Ruim Mano Ed Coik Ele Não Me Matou Vai Se Foder Esse Tem Triple Axel E Pegou Crítico Não Tem Problema Ainda Dá Pra Winner Ainda Dá Pra Winner Por Favor Ok Vai Vai Não Vai Não Senão Ele Vai Dar Golpe De Gelo Perdi Esse Aqui Eu Perdi É Lost Perdi Pra Mano O Nós Porque Eu Joguei Igual Um Retardado E Saquei Meu Keld Nossa Ele Perfeito De certa Forma Até Que Faz Sentido Descerto Desplicado Ok Então Então Counter Então É Isso Galera Espero Que Vocês Tenham Gostado Se Gostou Deixa Gostei É É Isso Vou Ficando Por Aqui Desejo Um Ótimo Dia Legenda Adriana Zanotto